Bom dia, amados irmãos, amadas irmãs, que a paz do Senhor esteja sobre a sua vida. Estamos chegando neste novo dia. Vamos iniciar mais uma corrente de oração, pedindo bênçãos dos céus sobre as nossas vidas. Pedindo para Deus estender as suas mãos sobre as nossas vidas e nos guardar. Meu querido irmão, minha querida irmã, que o nosso Deus esteja à nossa frente, nos abençoando. Oh meu Pai, que o Espírito Santo de Deus fale comigo, com você, conforte nosso coração e nos dê entendimento. Nesta corrente de oração, eu vou falar sobre recomeço. O que é o recomeço? Se você passou por alguma luta, enfrentou uma luta muito grande e você está precisando recomeçar, recomeçar a vida, recomeçar o caminho de onde você parou, Peça para Deus, a partir deste momento, ir à tua frente. Diga assim, Deus, neste recomeço, o Senhor está à minha frente. Independente do que você perdeu, se você deixou muita coisa para trás, se você saiu da tua luta apenas com a roupa do corpo, Apenas com o teu corpo físico e com as feridas que foram deixadas na tua alma, Se você saiu disso triste, abalado, humilhado, abandonado, injustiçado, esqueça, esqueça, esqueça. E diga assim, Deus, neste recomeço, o Senhor vai na minha frente. Tudo o que eu perdi ficou para trás e eu não vou olhar para trás. Muitas vezes, irmãos e irmãs, muitas coisas acontecem nas nossas vidas, sabe por quê? Por decisões erradas que nós tomamos lá atrás. Muitas vezes, nós colhemos o que plantamos. Colhemos erros que nós praticamos lá atrás, quando nós tínhamos a oportunidade de dizer, Deus, é da tua vontade, o Senhor aprova. É isso mesmo, Deus. Mas se você não fez isso, e você tomou uma decisão da tua própria cabeça, e algum tempo depois vem um prejuízo, é para você analisar. Eu não fiz uma boa escolha. Eu errei. Errei na minha decisão. E hoje, eu estou colhendo o que eu plantei. Por isso, irmãos e amados e amadas, esqueça. Tudo o que você perdeu, Deus vai te dar em dobro. Deus vai restituir tudo o que você perdeu. Mesmo que você tenha perdido a tua família. Analisa por que você perdeu a tua família. Se você não errou, fique em paz. Fique em paz, porque quem errou, pode ter certeza que não está em paz. Pode ter certeza que a lei da semeadura está batendo na porta desta pessoa. Então, se você não errou, fique em paz. Tenha equilíbrio. Ah, mas eu perdi isso, perdi aquilo. Coloque no altar do Senhor. Deus vai restituir. Eu creio. Toma posse, amado irmão, amada irmã, nas minhas palavras. Todos cometemos erros e precisamos de um recomeço. Quando fazemos a coisa errada, ou a vida não corre como queremos, dá vontade de voltar atrás e começar de novo? Jesus veio para nos dar esse recomeço. Pela fé em Jesus, podemos ter nossos pecados apagados. O passado já não importa. Acabou. Agora temos uma vida nova junto de Jesus. Quando erramos, podemos pedir perdão a Deus. E Ele nos ajudará a começar de novo, de maneira correta. Isso não significa que tudo vai ficar bem de repente. Ainda temos que lidar com as consequências de todos os erros e falhas que cometemos. Mas essas escolhas erradas do passado não precisam e não vão destruir a minha e a tua vida. E Deus está reconstruindo as nossas vidas. Mas creia, entregue tudo nas mãos de Deus e Ele vai nos sustentar para que a gente possa recomeçar as nossas vidas. Vamos dar sete vezes o glórias a Deus. Glórias a Deus pela nossa vida. Glórias a Deus pela nossa saúde. Glórias a Deus pelos nossos filhos. Glórias a Deus pela nossa família. Glórias a Deus pelo nosso trabalho, emprego, comércio, negócios, projetos. Glórias a Deus pela nossa vida. pelo socorro de Deus nas nossas vidas, em nome de Jesus. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos de todo o mal, pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória. Hoje, amanhã e para todos sempre, diga amém, aleluia, glórias a Deus. Eu agradeço todos aqueles que estão nos ajudando a manter este canal no ar, fazendo sua doação, sua contribuição, o nosso muito obrigado. Cada um de vocês está ajudando e muito, para que a gente possa manter este canal no ar todos os dias. O nosso muito obrigado pela tua doação, pela tua contribuição. A chave do nosso Pix fica na descrição deste vídeo. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. O nosso muito obrigado. Compartilhe esta oração enviando no Facebook, no WhatsApp, de amigos e familiares. Nos ajude a levar a palavra de Deus a quem precisa. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. Aperte inscrever-se. Depois aperte o sininho. Depois aperte todas. A palavra de hoje foi sobre recomeço. Recomeço. Temos que recomeçar na presença de Deus. Deus a frente, abrindo caminhos e cada um de nós recomeçando as nossas vidas. Pela fé em Jesus, estamos recomeçando a nossa vida. Deus está nos ajudando a recomeçar a nossa vida de maneira correta. Oh, Pai, obrigado, Senhor. Obrigado por essas palavras. Deus está ajudando cada um de nós a reconstruir as nossas vidas. Entregue tudo nas mãos de Deus. E Ele vai nos sustentar para recomeçar as nossas vidas. Eu encerro esta oração com 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Permaneça na torre de vigia, orando e vigiando o tempo todo. E que o muro de fogo permaneça ao nosso redor, nos protegendo e nos guardando de toda oração contrária, de toda maldição, de toda seta maligna lançada sobre as nossas vidas. Eu e minha casa servimos ao Senhor. Diga isso o tempo todo, irmão e irmã. Eu, meus filhos, minha família e minha casa, servimos ao Deus vivo. E Jesus nos diz, Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Que Deus nos guarde neste novo dia. Que Deus nos abençoe e nos proteja. Fiquem todos na paz do Senhor.